Mas você trabalha demais, brother! Eu tava olhando tua ficha aqui, tu acorda trabalhando, tu dorme trabalhando... É tipo isso, é. Porra... E eu tô fazendo pouca coisa agora, sabia? Só tô fazendo um showzinho ou outro, um programinha, coisa leve... Mas como é que tá a tua... Você faz o porta dos fundos, você faz uma história poxa, você faz o seu stand-up, você escreve filme, você faz uma porção de coisas... É tipo isso. Você faz sexo, dá tempo pra fazer. Você consegue fazer sexo pelo menos, tem um horário que você fala... Quinta-feira é dia de sete. Tem um horário que eu tenho que fazer, mas é toda quarta entre as quatro da manhã e as quatro e quinze. A minha mulher faz mais, engraçado, porque eu contratei um rapaz e ele tem acompanhado ela em todo lugar. Mas eu gosto muito do que eu faço e faço o que eu gosto, mas eu tenho muita ideia. Eu acho que é por isso que eu também trabalho tanto, pra dar vazão às maluquices que eu tenho. Eu penso, o tempo todo eu vou tendo ideia, eu vou criando coisa na minha cabeça, eu vou anotando, vou deixando umas coisas anotadas. Eu tenho ideia de filmes, de peça, de série, de esquete pro porta. Então eu vou ficando meio ansioso até. Como isso administra isso, bicho? Tanto pensamento, tanta ideia. Não administro, no fim das coisas. Eu consegui, primeiro, me juntar com gente boa que consiga realizar as minhas ideias. Então eu consigo fazer mais coisas do que o normal, que eu tenho gente que eu confio pra conseguir fazer. Isso é legal, hein? É, então isso consegue aumentar. Eu me junto. Acho que esse é um dos segredos. Muita gente fala, como segredos? Eu falo, olha, o segredo é se junte com gente melhor que você, mais inteligente que você, mais talentosa que você. Porque daí você vai na cola dessa gente. E é isso que eu tento fazer o tempo todo. O Comédia Império era o melhor grupo de stand-up que tinha no Brasil. Eu tô ali no meio, fui aprendendo com esses caras. Aí o Porta dos Fundos, daqui a pouco eu tô do lado do Gregório, do Portugal, da Evelyn. Sabe assim, eu tô de gente boa, de gente engraçada. Júlia Rabelo, o Kibe. Então assim, eu fico tentando me juntar com essas pessoas, porque eles conseguem realizar os meus planos. No fim das contas, eu falo, eu quero ter um programa de viagem. Eu dou na mão da produção, o Porta dos Fundos reage. Quando eu ver, eu tô aqui falando, tô contando história, entendeu? Então é isso que eu vou tentando fazer. Hoje eu tenho o Papo de Segunda, toda segunda-feira no GNT, com o Francisco Bosco, MC do João Vicente. Tem o que história é essa, poxa, que a gente já falou. Faço o Porta dos Fundos, os skets do Porta dos Fundos lá. Escrevo o especial de Natal do Porta dos Fundos. Todo ano temos o especial. Daquele especial do Natal que sempre dá uma merda. Esse ano especial de Natal vai ser diferente, hein? Puta, esse cara... Ô, Rabelo, eu não aguento. Foi pra lá, pro Jair, vai andar em cima da água. O especial do Natal sempre dá uma merda. Esse ano especial de Natal vai ser de terror. Já estou dando em primeira mão. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Vai ser de terror. De terror. Vai ser interessante. O ano do Natal é uma data tão bonita, rabanada. De terror, porra. Vai dar merda. Vai dar merda. Já estou avisando. Já deu merda. Já jogaram bomba na gente. Porra, deixa. E estou fazendo meu show de stand-up também. Histórias do Borchá, que é meu show novo. Eu fiz um show novo de stand-up. Caraca. Que eu entrei em Portugal. Está arrebentando Portugal. Foi um sucesso. 20 mil pessoas lá em Portugal. Foi uma loucura. Fiz em Niterói, aqui no Brasil. Comecei pelo Niterói. Foi a maior bilheteria de teatro em Niterói. Em quatro semanas a gente fez 10 mil pessoas. Caraca. Onde foi? Foi no Teatro Reserva Cultural. Muitas sessões ervas. Me chamaram para ir nesse teatro. É legal. É novo. É o máximo. Eu vou lá no voo. Ah, você vai estar lá. Eu vou lá no voo. Dia 8, né? Dia 8 e 9. É o máximo. É o máximo. Muito legal. E agora estou em Campinas, no Teatro Oficina do Estudante, lá no Shopping Guatemala em Campinas, com a peça que já está esgotada. Já até o final de maio. Que é essa nova. É, final de junho. Que é essa nova. A gente abriu sessão extra. Então o pessoal quer entrar. Entra nas minhas redes sociais. Arroba Fábio Pochá. Tem eventim também. Para comprar, a gente abriu sessão extra. Sábado. Porque assim, tem agora só uns gato pinga. Está esgotado sim. Cabe 500, tem 490. Então aqui tem aquele lugar soltinho. Tchau. Tchau. Tchau.